Assisti a uma palestra com uma psicóloga e ela falou que nascemos com um temperamento e morremos com ele. E a personalidade é construída. Isso vale para autistas? Vale. Assim, a gente fala que nasce com um gênio ali, né? Isso é bem correto em alguns aspectos. A gente sabe que o comportamento é moldado no ambiente que a gente vive. Mas existem pessoas que nascem, por exemplo, sociopatas, psicopatas, e aí não tem o que você faça de melhor. Criancinha, você vê a maldade ali. É uma questão genética, né? É uma questão fisiológica mesmo, patológica. Com a pessoa com autismo, vai acontecer a mesma coisa. A gente estava conversando sobre isso hoje, eu e o Nicholas, porque a gente faz a caminhada com conversa, ou a gente tem as nossas horas de terapia, né? A gente estava conversando justamente sobre isso, porque eu falei para ele que ele puxou algumas coisas de mim e algumas coisas do pai, normal isso, né? E algumas coisas de defeito que eu tenho, que lá em casa ninguém tem pavio, a gente fala que a gente queria... Meu sonho era nascer de pavio curto, porque a gente nasceu tudo sem pavio. E eu falei para ele que a vantagem é que eu vendo os meus defeitos, eu consegui trabalhar no Nicholas uma coisa muito legal. Então, o ambiente conseguiu modificar muito o Nicholas, mas você percebe que quando ele vai ficar nervoso, a gente tem que falar, ó, lembra? E aí, pelo ambiente, ele consegue se controlar melhor, ele consegue se acalmar mais. Mas se eu tivesse criado o Nicholas a ferro e fogo, era para ele ter um gênio impossível. Eu iria apanhar dele todos os dias. Porque eu sempre fui muito de enfrentar minha mãe e tudo mais, apanhei muito, porque a gente vem daquela época de surra ainda, né? Mas o comportamento, ele deve ser moldado no dia a dia, né? E é importante que a gente tenha essa visão de que é possível mudar. Agora, em questão de genética, a gente não muda a genética, a gente muda realmente o comportamento em alguns aspectos. Algumas coisas a gente não vai mudar nunca, infelizmente. Mas pode melhorar. No meu caso, eu melhorei muito, por quê? Idade, religião, né? O Alexander me traz um equilíbrio muito grande, meu marido, que meu marido é super de boa com todo mundo. Então, assim, hoje em dia, qualquer coisa, eu respiro, falo para ele, dá uma olhada nisso aqui. Eu tremo, qualquer coisinha, eu tremo. Eu começo a tremer, eu fico louca da vida. Ele, amor, fica calma, não tem nada não, tal. Aí eu sinto que eu tenho um porto seguro nele. Eu estou com 50 anos já de idade, eu tenho que ter uma vergonha na cara, eu não posso sair por aí. E você, de vez em outro ambiente, numa pessoa que colocasse fogo... Fogo? É outro comportamento. Tanto que eu fui namorar com 17 anos com um cara tóxico, ele se ferrou na minha mão. Porque quando ele veio com a história de... Onde você vai com essa saia? Falei, a gente vai ao cinema. Com essa saia, não. Ah, minha filha, mas dei o show. Ele ficou assim, ele era grande, forte. Ele ficou assustadíssimo. Eu dei o show com ele. O show. E aí, então assim, até o cara tóxico não deu certo comigo. Porque eu não sou tóxica com ninguém, eu não mexo com ninguém. Mas eu reajo muito às coisas. E o namoro acabou, não estou com ele. Entendeu? O cara é violento. Inclusive, ele bateu na outra namorada dele depois, a gente ficou sabendo. E a menina casou com ele. Então, e comigo não deu certo o relacionamento tóxico. Já o Alexandre é hiper de boa. Então, o ambiente, ele favorece. Mas veja bem, eu também tomo algumas precauções. Eu não vou em comércios, evito o máximo possível. Faço meu trabalho, sorrio para todo mundo. Eu tento manter um ambiente saudável para que minha mente fique saudável. Que é para eu poder conseguir me controlar. Porque, geneticamente, eu nasci estragada para isso. Infelizmente, em casa, todos os meus irmãos também. A gente nasceu estragado. Mas o ambiente consegue modificar bastante. Não, com certeza. O ambiente é muito importante. Que aí, vai alterando aquilo que a gente sempre fala. Da epigenética, né? Então, se você pegar dois gêmeos idênticos. Que tem o mesmo DNA. E colocar um aqui no Brasil. E outro lá no Japão. Para crescer. Eles vão ser pessoas totalmente diferentes. É, exatamente. Muito interessante. Porque o ambiente é diferente. A cultura é diferente. Os comportamentos vão ser diferentes. Então, com certeza, o ambiente é muito importante. Obrigada.